Cuida papai Essa é a nova contratação, Luiz Chegou ontem de tarde Deixa eu buscar O Camão me garantiu tudo, Luiz Daqui a pouco eu faço um vídeo dele brigando Por aqui Que a bocolinha ali está querendo vir na gaiola Vou voltar ele para dar uns beijinhos lá Cuida na vida Hoje é dia 7, 7 de outubro Coloca uma melodia para quem gosta Cuida, comandante Se limpando Que está novo de muda Até eu vou ficar em algum lugar do mundo Isso Tempo de muda